Bom, meu nome é Márcio, eu sou graduando em Ciências da Computação pela UFBA e sou membro voluntário do iVideoLab. Bom, hoje eu vim apresentar o meu trabalho sobre detecção de letras em libras em imagens com o IOLO. Bom, antes de tudo, pode-se ressaltar que nesse trabalho só foi utilizado as letras em libras que são estáticas, ou seja, não possuem movimento, como, por exemplo, a letra Y, que possui o movimento. Bom, antes de falar da detecção de letras em libras em imagens, pode-se falar o que é uma detecção em imagens. Bom, na visão computacional, a detecção de objetos em imagens se dá por duas tarefas principais. A primeira é a localização, que determina a posição de objeto em uma imagem. Essa localização é representada por essa caixa que vocês podem ver em volta dos objetos, que é comumente chamada de bounding box. Bom, depois dos objetos terem sido localizados e as caixas serem posicionadas, para cada caixa precisa se dar a classificação, ou seja, o tipo de objeto que está contido naquela caixa. Então, como vocês podem ver, no exemplo da imagem, os cachorros foram classificados como cat, que é cachorro em inglês, e os cachorros como dog, que é cachorro em inglês. Bom, e o que é a arquitetura IOLO? Arquitetura IOLO, que significa Iwonluquans, é uma arquitetura de regida oral voltada para a tarefa de detecção em imagens. A escolha dela se dá basicamente porque ela é uma das mais rápidas e precisas na sua tarefa. E principalmente porque ela consegue fazer detecção em tempo real, ou seja, a gente consegue fazer detecção de objetos em vídeo. Bom, como foi realizada a aprendizagem? A primeira tarefa é que para as 20 letras que a gente tem, a gente precisa ter um conjunto de imagens que a represente. Depois desse conjunto de imagens obtido, a gente passa para a fase de anotação, em que o humano se encarrega da tarefa de anotar as imagens, colocando a posição dos objetos e também a sua classificação. Após isso, vem a fase do treinamento, onde esses dados são passados para a regida neural, e com o passar do tempo, ela consegue aprender ao ponto de detectar letras em imagens que ela nunca viu antes. Bom, aqui estão alguns dos resultados obtidos. Como vocês podem ver na imagem mais à esquerda, a letra O foi classificada corretamente. Esse valor de 0,86 ao lado da letra O significa a confiança que o modelo tem de que aquele objeto representa a letra O. Também podemos ver a letra G com 79% de confiança e a letra Q com 83% de confiança. Bom, mas nem todos os resultados foram positivos. Como vocês podem ver na imagem mais à esquerda, não houve detecção na letra R, nesse exemplo específico. E, à direita, vocês podem ver uma palma aberta sendo classificada como a letra F. Bom, e esse é um exemplo em vídeo do modelo funcionando. Bom, e esse é um exemplo em vídeo do modelo funcionando. E, por fim, quero agradecer a atenção de todos. Muito obrigado.